No feriado de Páscoa, o número de mortes nas estradas caiu 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Os acidentes graves tiveram uma queda de 44%. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e fazem parte da operação realizada entre os dias 24 e 27 de abril, de março, perdão. Nesses quatro dias, 118 mil veículos foram fiscalizados e 29 mil infrações foram flagradas pelos policiais.